Fala comigo, galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada, tropa reunida aqui, como vocês já sabem, quem viu o vídeo anterior sabe o que nós já fizemos, olha só, olha lá, olha ali, que legal, olha que bacana, outro vídeo, outro vídeo, rapaziada, vamos agora fazer a loucuragem lá, fazer o estouro da água magnetizada, mentira, nem sei o que eu tô falando, mas tem, vocês vão entender, rapaziada, já já, chegando lá, ó, tem um lugar muito legal pra se banhar, que tem uma água especial, e tem um estouro pra ser feito lá. Você tá no YouTube, lindinho, peraí, pega essa peça aí, viu? Vamos fazer o maior caçado que eu já vi essa história, eu nunca botei os piá pra trabalhar, só a molecada, hoje os curis vão trabalhar. Não, cara, tudo é forte, tem que botar 60 naquela espina, que eu constrói um prédio, gente, parei. Pô, meu, arregou o E, perdeu o E. Pô, vamos. Aham. Ó, tudo isso pra não atirar, primeiro vamos fechar a lateral que tá vazando, eu como tenho mais experiência, galera, serei o mestre de obras. Vocês serão meus serventes, tô brincando, vocês são os dois pedreiros, eu sou mestre de obras e pedreiro. Aqui é pedreiragem, pô. Vamos fechar aqui, gurizada, fechar aqui ao redor, aumentar o poço, falar por lá, depois que nós encher bem ele, que a água vem daqui, né, guys, não vai vir do mar. Mas vamos represar e depois abrir, tem que fazer o estouro. Vai, Fabião, trabalha ou menos? Então filma aí que eu vou trabalhar, aí que eu te mostro, tem um jeito melhor, irmão. Digamos que é física. Ó, Fabio. Ó, vem aqui. Vamos pegar pra trás, ó, lá, vamos aqui, ó. Tão que eu tenha trabalhado muito, né? Olha só, mostra pra galera como é que tá voltando a água. Eu não sei nem se é bom a gente tirar daqui, velho. Ó, galera, a gente já fez o Morro Alto, estamos continuando cobrindo. Enquanto isso, como tá escoando muita água, a gente não quer que escoa água, a gente quer que fique alta. Então a gente vai fechar aqui, o Wakanda tá abrindo um pouco aqui. Pra esse vai ser o novo escoamento do nosso laguinho. Como o mar tá invadindo ainda, isso não é completamente ruim, porque o mar tá enchendo. O mar vai abrir o nosso buraco mais, tá ligado? Pô, nosso buraco, que estranho. O mar vai abrir o buraco mais, então a gente... Olha só, o paredeu, ele aguentou. Vai puxar a fazenda, pode ficar mais fundo. E abriu uma passagem aqui, ó. Ó, pra dar essa experiência. O que que você tá bloqueando aí? Galera, o projeto continua. O que que eu tô fazendo, ó? Essa aqui é pra ser a nova vidroelétrica, né? A passagem de água é pra ser aqui, cara. E não, ó, então tô abrindo um pouco, essa cauda tá vindo e tá comendo, cara. O trabalho já foi apagado aí, né? Agora foi. Pelas forças da natureza, Luiz. Aqui já tá mais alto. A barragem do Wakanda ali, ó, tá indo bem. Tá rendendo, galera, tá rendendo os trabalhos aí. Vamos continuar. Ih, Wakanda, ferrou também aqui. Matou a barragem. Tá bom, eu vou te dar. É só usar a cabeça, rapaz. Se inscreve no meu canal. Olha o toque. Tá de sacanagem. Olha isso, pega esse aqui, ó. Tá baseado, pra facilitar aí o Wakanda. O Fabião também teve a ideia de botar os toques ali, pra dar uma segurada. Usar tudo a nosso favor, né? Ó, a placa dele é onde? Fica aí segurando, ó. Tá tão forte que não para, velho. Ó, dá uma madeirinha dessa aí, Rish. Deixa eu fazer uma madeirinha aqui. Vai embora. Vai embora. Deixa eu fazer uma madeirinha aqui. Essa vazão de baixo tem que manter. O que a gente tem que fechar aqui é de areia um pouco. Aqui tem que passar água, ó. Pra tirar a pressão do bagulho. Mas não é pra encher o negócio aí? Ainda não. Se não tentar encher tudo fechado, vai destruir. Tem que invadir a água enquanto a gente fecha. Depois a gente fecha tudo, entendeu? Ah, tá. Como que a gente tem madeira suficiente pra madeira? Engenharia básica. Não, não precisa de madeira. A gente vai com areia. Fala, pessoal. A obra fez um sucesso total aqui, ó. Como vocês estão vendo. A equipe tá se dando muito bem. Estão se entendendo super bem. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, tá. Tá encerrada a obra aí, galera. Tá louco? Tá louco? Sucesso total, vou brincar. Pegou um pouco, agora é o bichão. Não pega o toco lá, então. A obra tá bem. Isso aqui é uma pública, velho. Estourou o orçamento já, velho. Pulinho aí. Se não é regando, se não é trabalhar, se não é entregar a obra. Não vai ganhar dinheiro. Já entregou, velho. Isso aí é uma pública. Isso aí é uma pública, velho. Tá, eu vou inaugurar essa obra. Tá, tá bom? Tá inaugurado. Cara, você tá tampando onde não vai... Que que adianta isso? Olha isso, Henrique. Que que adianta fazer isso, velho? É finalização, cara. Usa a cabeça. 20 não querem finalizar, velho. Não, burra, tu. Mano, vocês é muito... Como que você vai querer? Então faz isso aqui. Tu trabalhou o mês inteiro. No último dia, tu pediu da emissão. Olha aí, cara. Olha aí, ó. Vou processar. Ela trabalhou 29 dias. No último, ele vai fazer a emissão. Mas isso não vai ficar assim, não, cara. Vou processar todos vocês. Você pode ter certeza disso. Seguem aí, Wakanda. Vamos brincar aí. Não, vai lá. Vai acabar. Tó, vai acabar. Não, Wakanda. Você não tá com frio, não, Wakanda. Não. Fabião, agora você vai... Não, vai passar o frio, cara. Vai passar o frio, pô. Aí, agora Wakanda tá filmando. Vocês viram até agora. O Boi filmando, o Fabião filmando. Agora vocês estão vendo Wakanda. Wakanda tava até agora trabalhando aí. Olha, rapaziada. Até parece que nós estamos em Maceió, né? Mas não, nós estamos aqui fazendo uma barragem. Assim, ó. Tem que encher de areia por baixo, tá ligado? Olha o Fabião colocando areia em cima do truco. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Quem que tá pegando uma enxada aqui, ó? Olha aí, ó. Eu peguei o negócio de um copiado. Olha aí, ó. Eu peguei na pá. Wakanda tinha desistido. Quando eu acreditei no sonho, né? O Volcão também está no sonho. A gente vai cumprir o Cristão. Bom, Wakanda. Tá lindo esse negócio. Pronto, Cristão. Eu quero dar um enxu. Vai, filhão. Pô, velho. Ficou legal, né? Eu quero dar um enxu. Wakanda, Wakanda. Olha aqui, ó. Trabalhou o mês inteiro e pediu delisão. Olha aqui. Que lixo, cara. Eu quero dar um mortal aqui, Wakanda. Ei, não. Vem aqui. Olha a qualidade da passada, ó. Ó. Olha isso daqui, galera. Olha isso, ó. Tá vendo? Vamos deixar a piscina mais funda. É isso aí mesmo, cara. É isso aí, Wakanda. Eu quero pular de ponta daqui, Wakanda. Olha só, ó. Que trampo top, velho. Ficou massa. Ficou massa. Não adianta tentar fechar, cara. Acho que tá bom assim. Aqui é melhor, cara. Pra saltar aqui, tipo, barriga. Porque aqui tá muito raso ainda. Olha aqui, Wakanda. Olha aqui, ó. Olha a estrutura. Olha a qualidade da passada. Ô, Wakanda. Tem claro aberto aí, ó. O parque aquático do Wakanda. É muito... É muito... É muito fácil. Dá pra chamar a criançada a brincar aqui agora. Nossa, velho. Minha lombar. Bom, galera. Eu detonei minha lombar. Tá com muita dor, né? O Fabião tá comendo pôr terminha aqui já. Pôr terminha violento aí, com a roupa curta. O Paulão já carregou 200 coca. Puxou 300 toneladas de areia. Tá vendo de brincar aí, Wakanda. Como é que nós vamos nomear essas termas aqui, galera? Tem que ser o nome do trio. Triplice termas. Uma maior paz, ó, brisada. Agora, ó. Não, maior paz. Uma, tá gostoso mesmo, né? Tirando o teu frio, eu tô bem confortável aqui. Tô maior paz aqui. Tá até quentinho, porque aqui corta o vento. Vem aqui, deita aqui pra tu ver. Tirando minha lombar, que eu arregacei ela. Então, o ventinho corta, né? Pô, galera, deixa uns comentários um nome legal pras termas aqui que a gente construiu. Vou falar pra vocês, por que termas? Essa água aqui, ela é tratada e ela vem sem magnésio, falou? E aí, ela é uma água com uma qualidade maior pro corpo. Hã? Pô, tem uns bichinhos. Tem uns bichinhos. Que bicho? Ah! Ó! Ó! Tô filmando um aqui, ó. Aham, no meu dedo. Ó, galera, esses bichinhos argem. Eu não senti por causa da roupa. Que que é isso, cara? Ele tá querendo entrar em mim, cara. Ele acha que eu sou areia. Ele é fofuxo, pessoal, na verdade. Vai pra água, vai, rapaz. Galera, eu tô sendo tacado pelo bicho, velho. Eu tô de roupa, eu não tô nem sentindo, velho. Tem uns bichos comedor daqui de gente, velho. Olha os bichos passos explorando lá, cara. Que coisa mais incrível. Olha só, eles fizeram um paredão, velho. Tá parado o pássaro, velho. Ó, o mar alimentando nossa lagoa. Nossa, velho. Caralho, minha lombar foi, putzada. Não consigo nem correr, Fabio. Termas de catarracas. Ah, entra dentro da roupa. Ah, e se o bichinho entrar... Bom, bichinho, será que sai de cima? É, galera. Missão concluída. Espero que tenham curtido aí da nossa obra. Deixa eu filmá-la de fora pra vocês. Cara, cansamos. Não achamos que ia ser tão difícil. Ó, olha só. Trombose. Olha só, galera. Nossa obra, que legal. Ah, vamos deixar, né, cara? A galera vai gostar disso aqui. Ficou muito legal, velho. Falou bacana. Vamos no canal dele lá. Trabalhou muito. Fabio, vamos no Insta dele lá. Trabalhou muito. Tá, tem hipotermia. Bloomy, bloomy. Carregado. Só que, ó, pro meu pai. Ó, meu pai ama, cara. Esses bichos aqui, fragatas. São dinossauros. Aqui, olha. Vou igual a Pterodonte do Ark. Elas bugam a Matrix, esses bichos aqui, velho. Eles ficam parados, planando parados, velho. Olha lá, lá tá bugando. Só que na GoPro não dá pra ver, galera. E aí, rapaziada? Espero que tenham curtido aí. Vamos mandar um salve. Vamos filmar as fragatas lá. Se é o sistema de novo. William Celon. Anderano, manda salve no próximo vídeo. Boa, eu te admiro demais. Tamo junto, Foguinho, Coraçãozinho, Boizinho. E Lucas Fair. Salve, boi. Coraçãozinho, Foguinho. Anderano, Matheusinho. Salve, boi. Boizinho, boizinho, boizinho. Preto, boizinho, marrom. Sir Franklin, salve, boi. Foguinho. É nóis, rapaziada. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.